Muitas pessoas estão buscando mudanças profissionais, profissionalmente, né? Mas como dar esse primeiro passo? Esse será o nosso assunto, estou aqui recebendo a mentora emocional Lília Poceira e ela está aqui pra falar pra gente, pra tirar nossas dúvidas de vocês de casa também através do nosso WhatsApp, que é o 45995 4747. Boa tarde, Lília. Bem-vinda. Boa tarde. Bem-vinda a nosso ver mais aqui pra falar pra gente sobre o profissionalismo. Mas como redescobrir esse profissionalismo? Tudo bem? Tudo bem. Gratidão por essa oportunidade de poder estar falando desse assunto que é tão latente na minha vida, nesse tempo que a gente está vivendo. Como se redescobrir? Se permitindo. O primeiro passo pra isso é se permitir as infinitas possibilidades que estão aí. A gente vê, agora está tão em alta a bornal, que é a doença do trabalho. As pessoas às vezes estão tão escravas, estão ali tendo os primeiros sintomas de bornal e não se percebem que existem outras possibilidades, que elas podem se dirigir pra outro lugar, pra fazer uma pesquisa, pra não chegar ao quadro da síndrome em si. A gente tem falado do trabalho, mas você viu o celular ali também, como as pessoas são viciadas nisso aí também, às vezes acaba atrapalhando também o profissionalismo e você se ajudar também no trabalho ali, né? Mas por que então mudar de profissão assim? O que que levou a essa mudança? O que que acontece ali? Então, no meu caso, Mauro, eu venho 15 anos na enfermagem e foi em busca da minha saúde emocional, que eu busquei a terapia e entendi que o grande mal do mundo é a doença emocional. Isso é que me levou a essa transição, isso que faz sentido, isso que move meu coração hoje e que me fez fazer essa mudança. Mas assim, mas como planejar uma mudança de carreira? Você chegou a se planejar, você foi pensando nessa mudança, o que que houve? É isso mesmo. Desde 2021, tem que, eu gostaria de viver das terapias, viver como mentora. No entanto, é importantíssimo a gente se deparar com a realidade, né? Fazer um planejamento financeiro, continuar estudando, aperfeiçoando o conhecimento, amadurecendo, se conectando a pessoas que exercem o mesmo trabalho que a gente tá na disposição de executar, como eu fiz, né? Pra que você vá aterrando essa ideia e saiba onde você tá pisando. E muito importante, fazer uma reserva financeira. Pra fazer uma mudança com mais calma, né? Exato. Porque, mas assim, quais foram os maiores desafios de você lidar com essa mudança? Além do desafio financeiro também, né? Mas você mudar de uma profissão que você já trabalhou há tantos anos pra outra. Como fazer isso? Como trabalhar isso? Desafios. Eu vejo que estar na permissão de cruzar... Eu sou uma pessoa muito, muito versátil. Eu não gosto das coisas muito iguais o tempo todo. Então, estar de fato nessa permissão de conhecer o novo e de ir encontro daquilo que eu tô fazendo, encontro do meu propósito, do porquê que eu tô aqui, sabe? Eu vou muito além do simplesmente o que vai me dar mais recurso financeiro, o que vai me dar mais sucesso financeiro. Não. O que vem de encontro ao que enche o meu coração, a minha alma. E é isso que fez sentido. Então, os desafios que vão surgindo pelo caminho, desafio de, ai, eu vou ser capaz, eu vou ser reconhecida, eu vou gerar essa autoridade como mentora nesse novo campo, né? Eu saí de... Não era CLT, eu era funcionária pública. Mas vir pra essa nova realidade de empreender, é... Se permitir, realmente. Quantos anos você falou da enfermagem? Quinze anos. Então, e há quinze anos, não são quinze dias, né? Você da noite pro dia. Não é da noite pro dia, acho que você vai percebendo também. Você falou que mudou mais ou menos em 20, 21, 2020, 2021. Em 2021. Que foi aquela loucura de Covid. Então, você deve ter vivido tudo isso dentro do hospital também. E como que foi pra você, assim, porque às vezes tem aqueles desafios também, o medo da paralisia ali, que você muitas vezes fala, não, não é hora de mudar, eu posso mudar. Como foi trabalhar isso também, pra você aceitar esse novo desafio? Então, como terapeuta, né, a gente usa muito a criatividade. E isso serve pra qualquer pessoa. Eu vou até dar uma dica aí pra quem as está nesse processo. O que que é um medo pra mim? Eu identifico ele como um bichinho feioso, mal cheiroso. E que gosta muito de chamar atenção. Então, eu percebo se ele tá longe ou tá perto de mim. E nessa percepção, eu simplesmente mudo o foco de direção daquilo que eu tô olhando. Eu não olho pra ele. Porque ele só tem poder sobre mim, diante da minha permissão. Quando eu foco naquilo que eu realmente desejo e tiro o olhar dele, ele pede a força sobre a minha vida. E é assim que eu tenho lidado. E assim, pra quem está em busca dessa mudança, né, mas tem esse receio do primeiro passo. Você teve a coragem, continuou, tá se dando super bem, né. Mas quais as dicas que você daria pras pessoas, assim, O que que às vezes falta pra ela é acreditar que pode haver mudança? Tipo assim, eu tenho 28 anos de jornal impresso, 17 de TV, 7 de ao vivo. Pensar numa mudança é perigoso? Uau! De fato, essa segurança que nós, que o ser humano, que a vida diz pra gente ter, né, Ela pode ser uma grande sabotadora. Mas se você tá ali com desejo de mudança, né, eu quero, eu quero fazer algo diferente. Eu não sei o que, eu tô lá procurando na internet, buscando algo novo. Sair daquilo que eu já fazia. Primeira coisa, autoconhecimento. Perceba, aquilo que você deseja tem relação àquilo que tá movendo a tua vida? Isso é importante, né, se conhecer. Segunda coisa, fazer uma análise financeira. De entrada, isso é importante. Porque às vezes, pra mim, claro, é muito importante o recurso financeiro. Mas pra mim, ela tem que tá muito atrelada, alinhada ao meu propósito. Se pra você, ou pra quem tá acompanhando a gente, O que vem de primeiro lugar é o retorno financeiro, o sucesso financeiro, Você precisa analisar, pontue muito bem isso, escreva, né? Outra coisa, network. Compartilhe, se relacione com pessoas que fazem a mesma coisa que você está se conduzindo a fazer. Pra você ir alinhando, ajustando, se faz sentido ou não pra tua nova fase, pra tua nova vida. Mas assim, Lilia, mas é correto dizer que tal existe um melhor momento pra trocar de profissão? Tipo assim, tem um momento que você acha assim, ah, acho que eu vou mudar de profissão depois de alguns anos. Tem um momento específico ou não? Ah, eu penso que um momento é o teu momento. É você perceber aonde você está. Aquilo que... Porque, veja bem, eu já mudei de trabalhos, de trabalhos dentro da enfermagem, Que chegou um momento que eu percebi que não fazia mais sentido eu estar ali. Que aquilo não estava mais agregando pra mim e... E eu já não estava sendo tudo que eu deveria, eu gostaria de ser ali. Então, o melhor momento é o momento da pessoa, sabe? Dela perceber, não, chegou a hora. E muita coragem de ser persistente naquilo que está fazendo. O melhor momento é o momento de falar, agora eu vou dar o passo. Eu dou o passo e às vezes eu não sei o que tem depois da curva. Mas eu sou ousada, eu sou corajosa pra avançar nisso. Eu penso que quem faz transição de carreira, tá muito nessa energia, amor. Tem que estar movida por essa sensação, sabe? Essa vibração de que vai dar certo. Porque vão vir os perrengues, vão vir as dificuldades, não é? Às vezes chega segunda-feira e fala, pô, mas agora, hoje o que eu vou fazer? A minha agenda não tem, não está cheia de pacientes. E o que eu vou fazer hoje? Antes eu sabia o que eu ia fazer, tinha todo o meu cronograma, né? Então, de manter o foco, de ser persistente e de entender. É o meu momento. Mas na enfermagem, você se sentia realizada? Tipo assim, você gostava? Tinha aquela vontade? Ou chegou um momento que você achou que não estava te dando mais aquele tesão? Você não estava com vontade? Daí foi a chave da mudança. Uau! E aí, aí que foi tão, assim... Foi um pouco difícil, posso usar essa palavra, eu não gosto muito dela. Mas um pouco difícil pra mim. Porque eu amo a enfermagem. A enfermagem pra mim foi um presente. Gente, eu digo que foi um presente do Criador pra eu executar aquilo que o próprio Criador fala pra gente fazer e eu ainda recebi por isso. Então, não foi fácil soltar a enfermagem. Eu tenho muita saudade da enfermagem. Mas entendi que o que move hoje o meu coração é trabalhar com as emoções das pessoas. Até porque, né, Lilia, dentro da enfermagem, eu acho que todos os dias você lidava muito com as emoções. Porque cada dia era um tipo de paciente, era um tipo de dor, era um tipo de sofrimento. E eu acho que daí você também vai pegando experiências e levou pra esse outro campo que você continua ajudando as pessoas, só que de uma outra forma também, né? Exatamente. Exatamente. E como então otimizar essa transição de carreira? É fazendo essa junção das duas coisas? É, exatamente. Eu penso que com muitas pessoas até que eu conversei nesses processos, normalmente, tá, não é um salto da água pro vinho. As pessoas, elas vão se identificando com as referências. E faz parte, se você olhar pra trás, assim, se você já fez alguma transição, você vai perceber que tinha uma relação com você. Por exemplo, eu também sou escritora. Eu amei, eu sempre amei ir na biblioteca e ver os livros e me conectar com os livros. E depois eu escrevi um livro, uau, e pensei, caiu de paraquedas na minha vida. Que nada, que nada, já tava em mim essa energia de fazer isso. E a da mesma forma é com relação a uma transição de carreira. Você sempre tá vinculado a você, aquilo que você tá se propondo a transformar, a mudar, né? E é unindo, é você se conectando a pessoas, fazendo essas previsões financeiras, se conhecendo, se permitindo. Penso que tá tudo relacionado assim, uau. É, não, com certeza. E às vezes as transições, elas são difíceis. As mudanças são difíceis, mas aqui que você viu que ali, mais ou menos, teve uma sequência do que ela já trabalhava, então é mais fácil. Porque às vezes essas mudanças são muito radicais, as mudanças de profissão, às vezes você tem que se adaptar a um trabalho, né? Uma coisa que você gosta, aqui já foi mais fácil. Porque ela já tava preparada e já é mais ou menos a mesma linha, né? E, mas então, o importante é você saber o que você tá fazendo também e que mudanças que você tem que fazer. Mas eu vou agradecer a Lília, eu vou deixar até o Instagram dela ali, ó. Arroba Lília, tá ali ó, na telinha pra vocês. Depende se vocês tiverem dúvida, querem saber mais sobre transição, esse medo que dá é normal, né? A gente passa por isso também, às vezes tá há 10, 12 anos no emprego, aparece um outro emprego e você fala, meu Deus, e a coragem, mudo, não mudo? Acho que tem um momento que a gente sabe, um momento certo de falar, não, vou mudar. Isso, né? É isso aí.